A primeira tropa, foi até interessante, a primeira tropa que reagiu era o nosso Yassam, que é a Yamam, que é a polícia, da operação especial, o nosso BOP lá, o nosso, como que é, Cori, não? Então, eles foram os que seguraram, apesar de que eles estavam, como que é, BOP, batalhão de operações policiais especiais, então, uma unidade que, no dia de operações policiais especiais, de repente, se encontra numa situação de guerra de guerrilha, de terror, sim. Então, a primeira resposta foi da força policial e não da força militar, isso é que você quer dizer? Sim, 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 porque, como eu estou dizendo, não tinha, aí a gente volta a procurar essa questão, tinha prontidão normal, parece que muita parte da força estava na Cisjordânia e ainda tem que ser estudado, mas fora isso, quem teve a primeira reação era isso. E, por outro lado, novamente, o ataque foi, a gente ainda está estudando e descobrindo, mas o ataque foi tão bem treinado, ensaiado e preparado, que os terroristas estavam com alvos, já, eles treinavam sobre alvos específicos, e eles atacaram duas cidades que são cidades, já, não são, e uma delas é Siderota, onde eles foram direto na delegacia, na delegacia da cidade, que é uma delegacia relativamente grande, uma cidade totalmente fortificada, não é um prédio, não é um prédio muito, um prédio que é um bunker, e eles foram direto, eles tinham o mapa, foram direto para lá, tomaram a delegacia e de lá teve um combate muito longo, que, inicialmente, tinha reféns israelenses, policiais israelenses, e, no final, chegou lá o comandante regional da polícia e, durante horas, eles atiravam de dentro da delegacia, que é fortificada, tomaram essa fortificação, e, no final, a decisão do comandante era derrubar a delegacia, toda essa fortaleza, derrubar ela com os terroristas dentro, porque foram umas oito horas de tiroteio, e os caras não eram atingidos, porque eles estavam dentro dessa fortaleza, e, aí, trouxeram um tanque para dentro da cidade, cidades de Siderot, trouxeram um tanque para dentro da cidade e derrubaram ela, bombardearam a própria delegacia com os terroristas dentro, aí, que conseguiram controlar a situação. E, nessa aí, também, tinha policiais? E, tinha policiais. Então, eu vi uma entrevista com o general lá, o general da polícia, e ele falou, olha, quando a gente teve a indicação que não tem mais nenhum policial com vida, a gente decidiu derrubar aí, derrubar a delegacia com todo mundo dentro. Só ali que conseguiram controlar a situação. E, essas ações, a população patrocina, a população apoia, ou isso provoca rachas em terra? Essa situação não é uma situação normal, não é alguma coisa que aconteceu antes. Então, de modo geral, evoluindo com a sua pergunta, hoje em dia, apoio total aí da população para continuar e ir adiante nessa guerra até vencer o Hamas. E, agora sim, quem tem familiares sequestrados e mantidos reféns, está num conflito muito grande. Só que Israel, como regra, tem que não se negociar com terroristas. Então, a porrada foi muito grande, tanto em mortes como em quantidades sequestradas. Mas a decisão de Israel é que se continua, não se leva em consideração os reféns. Continua. Então, de alguma maneira, essas forças especiais de Israel, além de toda essa questão de experiência profissional, motivação, que também motivação é importante. Então, como que você motiva um policial carioca? Difícil falar tanto de ideologia, que vamos garantir a paz, como que falamos, paz da Galileia, paz de Gaza, paz de Ipanema, paz do Leblon. Então, não é por aí. Como que você motiva? Você motiva assalariando bem, dando condições, dando o que for. Então, é assim que você cria a motivação. Lá, a motivação do exército de Israel é você saber que, se você vai falhar na sua missão, como agora, os primeiros a admitir a falha nos ataques de 7 de outubro, eram os militares. Tanto o chefe de Estado-Maior, o chefe do exército, como o chefe de inteligência, já assumindo, antes do nível político, dizendo que nós falhamos, porque a nossa missão é IDF, o Exército de Defensa de Israel, e nós não conseguimos cumprir a nossa missão. Então, eu diria, porque, primeiro, outra questão, também respondendo, a grande diferença das forças especiais, que tem um orçamento muito grande, Israel investe proporcionalmente em defesa, mais que qualquer outro país do mundo, em relação ao PIB, essa aí não tem nem dúvida. Então, equipamento, experiência operacional, motivação, isso que diferencia o Exército de Israel e as forças especiais do que outras forças do mundo. E essa experiência operacional, comparado ao americano, o Israel está no teu terreno, né? É. O americano, por mais que tenha alguma experiência, ele vai lá no combater num terreno alheio, né? É. Agora, sobre as unidades, quais são, aqui no Brasil, eu vou poder falar aqui do Brasil, né? A Marinha tem o Grumec, tem o Comanf, né? O Exército tem os comandos, é o Parasá. Parasá, sim. E Israel, quais são os nomes, se você puder citar para a gente? Então, até interessante. Então, tem a unidade, a tropa de elite, que ela faz, no dia a dia, faz operações de inteligência, operações fora da fronteira, então chama-se aéret matical, que é a unidade, vamos dizer, máxima, não, como se fosse parecida aos, não sei, eu não vou comparar com os americanos, então esse é o número um, e dá, vamos dizer, essa comparação com os americanos não dá para fazer, é porque é atuação diferente, ou para não ficar colocando em nível de excelência? É, para não colocar, não, que eu estou tentando, porque se eu falar sobre o que nós falamos aí, que é a frota 13, o comando de operações, mergulhadores de combate, tá? Então, esse aí dá para comparar com o Navy SEALS, agora essa unidade, não me vê na memória agora exatamente o que os americanos... Alguém comparado. Sim, algum comparado no Exército americano, mas claro que tem, acho que tem, Delta Force, Delta Force, não, Delta Force, o Delta Force, ok, saíret matical, Delta Force e xaíret 13 é o Navy SEALS, ou Gromec, e tem outra força aérea que aqui não existe, eu falei antes, que chama Shaldag, nome de um pássaro, que é uma força especial da força aérea, que se infiltram para sinalizar alvos e para fazer operações especiais. Agora, é interessante, outra coisa interessante, sobre a composição das forças especiais, todas aquelas forças especiais, que são também forças especiais de infantaria, que no dia a dia elas têm missões de infantaria, de coletar inteligência, entrar no território inimigo, todo isso. Todas aquelas forças, por serem soldados mais selecionados, mais bem treinados, então todas elas treinam também na luta anti-terror. Todas elas, inclusive forças especiais de infantaria, treinam, fazem um treinamento e reciclagem permanente em luta anti-terror, como se diz, guerra urbana, libertação de reféns, e essas questões aí também. Então, isso é interessante, porque as forças especiais de Israel, eu falei das três principais, que são da, vamos dizer, da marinha, da aeronáutica e do exército verde, que nós chamamos, que é o exército de modo geral, essas três que eu falei. E fora isso, cada brigada infantaria tem uma força especial. E apesar que a missão deles, nas guerras antigas, que não sei se voltarão, mas as guerras antigas, infantaria contra infantaria, então elas têm missão de operações especiais de infantaria, mas todas elas são treinadas na luta anti-terror, por causa do volume de atividade da rotina, que, por exemplo, agora para enfrentar, então eu não sei números, mas para enfrentar, três mil terroristas sem limites, vamos dizer, que entraram lá, e faltou, até faltou, porque...